Olha, eu vou falar pra vocês que esse sué, mano, o cara só dá H7, mano. Ah, maluco, como se fosse o suspeito. O cara do meu time ligou. Esse Hutus ligou, tenho certeza. Mano, o maluco tá cheatado no meu time, velho. Olha isso, olha como ele andou, o cara é o Michael Jackson, tio. Que isso, o amarelo ligou, mano, no hard, velho. Olha isso. Olha como o cara tá abrindo no L. Ah, mano. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cuxurro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. É o seguinte, pessoal. Eu tive uma ideia meio maluca. Eu simplesmente decidi baixar o CSGO Free e fazer a MD10 pra pegar uma patente no competitivo. Pra quem não sabe, no início de dezembro de 2018, a Valve fez uma atualização a qual o CSGO se tornou de graça. Porém, caso você quisesse ter o CSGO Prime, você teria que pagar. E aí o CSGO aumentou de preço. Foi pra 60 conto. Inicialmente, pelo menos na minha visão, essa atualização foi muito boa. Afinal de contas, o CSGO se tornando grátis. O público iria aumentar. Consequentemente, né? Obviamente, os hackers também iriam aumentar. Só que... Eu nunca joguei o CSGO Free. Eu não sei se ele tá infestado ou não de cheaters. E eu vou descobrir hoje. Muitos dizem que tá impossível jogar. Eu não sei se é verdade. Vamos ver. É o seguinte, rapaziada. Caso esse vídeo ultrapasse a meta de 10 mil likes, em menos de 24 horas, eu irei fazer um sorteio de um CSGO Prime pra algum de vocês. E para participar do sorteio, vocês aí tem que basicamente serem inscritos no canal, deixar o like no vídeo e comentar aí na aba de comentários alguma ideia de vídeo de gameplay que eu possa trazer no canal. Tipo, uma série de MD10 no Prime com amigos, uma série de MD10 numa conta sem Prime, enfim. Qualquer ideia de vídeo de gameplay que vocês tenham, deixem aí nos comentários. Daqui 24 horas, caso o vídeo seja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado, vai ganhar um CSGO Prime. Mas antes, eu quero pedir, gentilmente, para todos aqueles que já tem o CSGO Prime, não participarem desse sorteio. Por favor, deixem esse sorteio para aquela pessoa que não tenha condição de comprar um CSGO Prime, seja sofrendo no CSGO Free com cheaters. Dê a oportunidade dessa pessoa ganhar. Você aí que já tem o seu CSGO Prime, mano, não tem o porquê você participar e diminuir a chance de quem não tem. Seja solidário e deixe para quem não tem, demorou? E é isso aí, sem mais enrolação, fiquem com o vídeo. Então, vamos lá, rapaziada. Mirengizinha aqui, primeira partida da nossa MD10 aqui no CSGO sem Prime. Vamos ver se a gente tem hack no nosso time, no outro time. Não sei, vamos só jogar e ver o que acontece. Essa primeira partida aqui, eu provavelmente estarei jogando contra pratas, né? Então, caso não tenha nenhum hack girando, vai ser uma partida bem, bem fácil. E se tiver hack, não tem problema. A gente vai tentar, da mesma forma aqui, ganhar dos caras e tudo mais. Vamos ver no que dá, mano. Vamos lá, rapaziadinha. Round Piston, mano. Eu estou usando uma sensibilidade um pouco mais alta do que eu costumo. Só para testar mesmo. É a sensibilidade padrão do CS, né? 2.50. DPI continua o mesmo, 400. Vamos ver o que a gente consegue. Ó, o cara está marcando aqui, rato. Com o MB, com o MB. Estou sem um microfone no lugar onde eu costumo falar. Daqui a pouco eu ativo, vai. Já escutei L. Tomei do L e do Suê. Não dá nada, não tem problema, não. Deixa eu ver o que a galera vai fazer. Vamos analisar o time. É o CSGO sem praia e provavelmente é só pratinha. Tem L, mano? Ninguém viu que tem L ainda, não? O cara do L matou dois e os caras não sabem ainda. É complicado. Na verdade, o cara do L tinha morrido já. Veio o outro. Faz eco. Mano, os caras comprou, velho. Os caras são loucos. Vamos comprar também, mano. Toma de golzinho, então, para o pai. A gente faz um estragozinho. O time dos caras lá, velho, tem quatro malucos sem foto, né? Então, provavelmente, deve ser uma conta bem nova. Uma conta criada recentemente, mano. Olha, eu vou falar para vocês que esse Suê, mano, o cara só dá HEC. Vai, azul. Avança, mano. Esse time já entrou, velho. Ah, maluco. Começou suspeito. Mas dá nada, dá nada. Bora que bora. Eu não vou fazer um eco, velho. Eu vou forçar todo o round, mano. Estou nem aí. Não vou jogar muito sério, não. Eu só estou de skinchanger. Se vocês ligarem, eu ligo. Que isso? O cara matou do... Ah, mano. Já pegamos o cheatado no primeiro, mano. Galera, normalmente, quem usa skinchanger, não usa só skinchanger, tá ligado? Tem essa parada aí, mano. Normalmente, quem usa skinchanger, usa skinchanger e tem também ali os outros hacks e tudo mais, né? Se ele me varar aqui, ele está cheatado, mano. Eita, boa. Esse suezito está cheatado, mano. Suezito está cheatado na cara, mano. Timou da travessa. Caralho. Tem três cheatado lá. Já avisei que vai dar merda isso. Olha isso, mais smoke, cara. Tchau, o maluco ligou. O cara do meu time ligou. Esse Vultus ligou, eu tenho certeza. Mano, o maluco está cheatado no meu time, velho. Olha, 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 olha. Esse maluco está cheatado. Eu tenho certeza que esse maluco está cheatado. Eu vou garantir para vocês que esse maluco está cheatado. Olha isso, olha como ele anda. O cara é o Michael Jackson, tio. What the fuck, Michael? What the fuck, Michael? O amarelo também, o amarelo também, mano. O amarelo está cheatado aqui. Que esse co... Que isso, o amarelo ligou, mano. No hard, velho. Olha isso, tem girando lá. Tem girando aqui, mano. No hard, velho. Olha isso. Mas se ficar, mano, não vai ficar com menos uns. Que merda. Ah, mano. Ô, 7 go free, mano. Acabou, tio. What the fuck, mano. Já tem cara girando aqui, já tem cara. O amarelo, qual rock você usa, mano? Amarelo? Qual rock você usa? Ninhedo. É pago? Não. É de graça? É. Mas essa é a sua conta principal, a única? Não. Você usa quais hacks além desse? Ainheda.red. Quais hacks você usa além? Só esse, mano. Só esse. Mas tem o que? A in bot, a in lock? Tem tudo, mano. Tem tudo. Só queria saber configurar. Eita. Passa pra mim depois do download. Você perde brincadeira aí, mano. Mano. Mas por que você usa hacks, mano? É bom. É divertido? Não é, não. Não sei se eu consigo matar os caras, né? Mas sem hacks você não consegue matar, não? Mas qual é a graça de matar os caras com hacks, mano? Porque é legal, mano. Tá frio o jogo. Você quer o quê? Calma aí, deixa eu morrer pra eu hotelar você, rapidão. O Suê tá cheatado também, mano. Ele tá girando, eu vi. Mano, os caras estão cheatados mesmo, parça. Olha isso, cara. Que isso. Ah, mano. Só estrago o jogo, velho. Olha isso, mano. Todo lagado, cheatado. Que desgraça. Que isso, mano. What the fuck. Galera, tá realmente difícil jogar no CSGO Prime, hein, mano? Tá impossível. E isso que... Se você for pegar o chat aqui do começo, Eu acho que não vai aparecer. O Suê, que é esse cara que tá girando, Ele falou que era Smurf. Tá foda, velho. Você não tem CSGO Prime, não, Roxo? Falei, Roxo. O quê? Você não tem CSGO Prime, não? Tem, tô na outra ponta. Que aqui já era, parça. Olha isso, mano. Esse cara tá full cheat. Eu vou dar cara aqui, eu vou tomar uma bala. Quer ver, ó? Ó, viu? Esse cara tentou varar ainda. Olha isso, mano. Que isso, tio. Que isso, tio. Os caras tá full cheat, mano. Não tem nem como, mano. É impossível. Mano, os caras realmente falou pra mim que, mano, Não tem como jogar CSGO Free, Mas eu não pensei que tava tão assim, não. Porque lá é um time de cheatado, E aqui no meu time tem um também escondidinho. Você cheata no Prime também, amarelo? Errou o tirinho, ué? Errou o tirinho, ué? Errou o tirinho? Olha, ó. Que que é isso, mano? Já era, já era. Pelo amor de Deus. Usa hack pra ganhar porque não sabe jogar. Falou o cara que tá, mano, com um cheater no time, tio. What the fuck? Eu não tô entendendo nada disso, mano. Ai, tá louco. Os caras vão ficar base, mano. Não tem mais muito do que acontecer nessa partida. Além da gente, mano, esperar logo pra perder. E eu não sei como que eu vou concluir essa MD10 Jogando só contra hack, mano. Eu não faço ideia, mas... Esse DNL ligou. Esse DNL se parigou também. Ou não? Ele ligou também, mano. Todo mundo tá cheatando nisso. Até que eu pensei que era legítimo e tá cheatando, véi. What the fuck? Vamos ver se o boludo tá cheatado também. Ou se é só os boludos que tá neto. O DNL tá matando lá tudo, cheatado. Meu Deus do céu. Ah, ele é ruim, mas pelo menos tá jogando legítimo, né? Que pior. Que isso, mano. O cara ligou, mano. O unlock do caceta. Calma, mano. Cuida. Eu vou virar esse round ainda. Vocês não acreditam em mim? Só vai, só vai. Tá louco, mano. Eu já vou fazer aqui a minha parte, ó. Mano, tá bom, mano. Eu vou denunciar todos esses malucos. Juro pra vocês, galera. Eu não tô acreditando, mano. Eu sabia, sim, que o CSGO free tava difícil. Que tinha muito cheater. Mas eu não pensei que seria desse nível, mano. Olha, eu morri por um cara do Elite. O que é isso? Eu não pensei que seria dessa forma tão... 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 Descarada, mano. Sério mesmo. Que isso, mano. Olha. Olha o cara girando. Olha como o cara tá abrindo no L. Impossível jogar CSGO gratuitamente, cara. Impossível, mano. Olha o Daniele. Todo trêmulo. Todo trêmulo no hack. Todo trêmulo. Vamos seguir o hack. Vamos ver se ele salva pra nós aqui. Que isso, mano. Ah, mano. É o Rogério, o Soê. Tá tudo chitado. Eles quicaram o hack lá. Mas tem outro, tio. Ah, é que o hack agora é fácil, né? O Daniele tá chitadaço. Olha o Daniele. What the fuck? Rebeta. Viu lá? Mano, eu nem, tipo, tô mais ligando pra essa partida. Mano, dois cheaters no meu time. Pô, três cheaters lá. Então, a partida já que eu não tô mais esperançoso e... Tá complicado, mas, pô... Entendeu pra ter mais ou menos uma noção aí de como é a realidade de quem tá jogando o CSGO de graça porque não tem condições de comprar o Prime. Infelizmente, ó, o New B3. O maluco já vem girando da base, véi. Cheatado lá. Ah, você tá errado do mesmo jeito, véi. Para com isso, cara. Tá errado do mesmo jeito. Só que existir. Se você tem hack, você tá errado do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, mano. É, rapaziada. É, rapaziada. Nem o estresse mais porque... Fazer o quê, né? Nossa senhora. Olha, olha, olha isso. Meu Deus, só de hack mesmo. Muito ruim. Tô jogando sem Prime por quem, então, filha da puta. Horrível. Chegou grátis lá na... Horrível. Horrível. Viu que tava grátis? Não tem Prime, hein? É. Que joga de graça? Dá nisso. E daí? Isso te dá motivo pra chitar, véi? Ah, maluco. Te dá motivo pra chitar, maluco. Eu entendo que você não tem capacidade de jogar CSGO. Eu entendo que você não tem capacidade de jogar CSGO, cara. O cara me chamou de pobre, pelo amor de Deus. Mano, foda que o cara tá aqui, vai que eu ainda tô achando ruim. É bem calhão. Tem três, vai. Vocês tão ainda me reclamar. Vai tomar no cu. Mano, pode ter cinco, mano. Você também tá, Turi. É, Turi. Você não tem razão, né? Você tá tão errado quanto. Moleque queria o hack de mim aí. Tá falando o quê? Não, mano. Eu tava falando zoando com o cara, o seu veterinário. Tá com partida, cara. Caralho, mano. Você é muito inocente, mano. Ele quer ir o hack de mim aí, cara. O que que ele é aí, velho? F1. F1, manito. F1, manito. Ô, manito, chupeta. Tão jogando sem Prime, por quê, então? Porque a gente ia jogar CSGO, pô. Ou seja... Não, irmão. Eu tenho uma conta principal com 80 mil reais em skins, cara. 60 real. Não tem dinheiro e tal. E o copro também não joga. É, dinheiro eu tenho. Você quer ver a minha conta principal? Tem Dragon Lore, Half, Serpent, Faco. E mesmo assim, eu não tô falando bosta aqui, não, tio. Você tá cheatado e, mano, já era, velho. Você tá errado do mesmo jeito. Eu jogo CSGO, mano, free, porque eu tenho esse direito assim como todo mundo tem. E quem não tem condições de comprar um CSGO vai ter que aguentar você? Pessoa escrota que nem você? Congoloide. Paraná, mano. Tá cheatado. Que é razão por estar cheatando. E ainda me chama de pobre. Como se eu tivesse, tipo, que aceitar. Né? Que já que eu não... Pô, eu tenho condições de comprar um CSGO, mas tô fazendo isso aqui pra testar. Né? Ver como tá o CSGO free. Embora a galera que não tem condições de comprar um CS tem que jogar o de graça e aceitar os cheaters como se fosse algo normal. Como se fosse um acordo. Então, tipo, você joga o CSGO free, mas tem um grafo que é um cheatado e ficar quieto. Pô, não tem essa não, mano. Mas é normal, galera. Fazer o quê, né? A galera que não tem capacidade de jogar, né? A galera que não tem capacidade de aprender a jogar o jogo, eles cheatam. São os incapazes, né? Eles se cheatam porque eles não tem capacidade de aprender a jogar um simples jogo, né? Virtual. Não é mal. Tranquilo. Deixa eles pra lá. Isso aí, rapaziada. Compre contra cheaters. Cheitado aqui, cheatado ali. Dois cheaters no meu time. Dois, três cheaters no time adversário. Né? Fazer o quê? Esse aqui tá legit. Esse aqui tá legit, mas é ruim porque empina comigo de costa. Primeira partida aqui da nossa MD10. Ah, não. Já o que eu imaginava, mas que eu não pensava que estava tão grave. Né? Muitos cheaters. CS infestado por cheaters no CSGO Prime. Não é assim. Não tá assim. Com 10 mil likes em 24 horas, terá sorteio de um CSGO Prime. Então, mano, explode esse vídeo de like. Deixa muito, muito, muito like. Me dado alguma dica de gameplay que eu possa trazer no CSGO. E o comentário fixado vai ganhar um CSGO Prime. Eu peço, por favor, que caso você já tenha um CSGO Prime, não comente. Deixe, né? Para quem não tem, não tem oportunidade ou não tem condições de comprar um CSGO. Se você tem condições de já ter um CSGO Prime, por favor, deixe esse sorteio para quem não tem condições. Demorou? E é isso aí, mandos. Eu e o Rio ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E o Rio ficando por aqui.